Música Você já deu ou recebeu algo de mão beijada? Hoje você vai receber! Eu sou Rafael Daraújo, bem-vindo ao Fatos Curiosos! Nós sempre usamos essa expressão ou ouvimos outros a usarem a mesma expressão, dar de mão beijada. Mas o que significa dar de mão beijada? Bem, é simples, a própria expressão já diz tudo. Dar de mão beijada significa dar algo de um jeito espontâneo, dar algo sem esperar nada em troca, dar algo de livre, espontânea vontade. É o seguinte, durante a Idade Média, os grandes ricos, os grandes homens poderosos e religiosos tinham o costume de dar bens, de dar ofertas à igreja. Ofertas em forma de terras férteis, acima de tudo, mas também grandes palácios, palácios luxuosos. Em troca, eles tinham o grande privilégio exclusivo de poder beijar as mãos do Papa. Eles doavam todos esses bens para ter o privilégio exclusivo de beijar as mãos do Papa. Era esse o costume da Idade Média. Naquele tempo lá, os grandes homens ricos poderiam ter esse grande privilégio, na época. Mas é uma cultura que acredito que até hoje ainda existe, de poder beijar a mão do Papa, um gesto de respeito àquela figura que é o Papa. Mas não termina por aí. Por quê? De outra forma, esse ato de beijar a mão como sinônimo de respeito, como sinônimo de devoção, veio replicar-se durante a época dos grandes reinos. Neste caso, era comum os súditos beijarem a mão do rei como símbolo, como um gesto de respeito e como um gesto de mostrar que o rei é que manda. Temos uma outra vertente, que era o ato de beijar a mão do senhor feudal pelo vassal. O senhor feudal é o empregador, neste caso, e o vassal é o trabalhador. Então, como forma de demonstrar respeito ao seu senhor, ao patrão, beijava-se a mão. E atualmente, como é que a gente faz? Como é que a gente usa essa expressão dar de mão beijada? Simplesmente, quando alguém dá algo de livre e espontânea à vontade, como havia dito no princípio. Por exemplo, um homem ofereceu um iPhone, aquela menina bonitinha, e os amigos deram a seguinte pergunta. Pô, você deu o telefone de mão beijada sempre? Sim, deu de bom grado. Claro que é sempre um interesse nas entrelinhas, mas a expressão equivale-se também a essa ação. Dar algo sem esperar nada em troca. A princípio, ok? Então, esse foi o programa de hoje. Eu só queria explicar um pouquinho da origem da expressão dar de mão beijada. Muito obrigado a todos. Eu prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos. Com mais um fato para baralhar a sua mente e, no final, deixar tudo em pratos limpos. Eu sou Rafael Daraújo. Até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!